Se alguém no fogo está lutando o cavaleiro a vencer Está ao vencer, não pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse rodeio vai fazer nosso universo temer Guerreiros são guerreiros, as estrelas é que está precisando É na fronteira que a luz já vai começar É que o bem e o mal até o ver estranhar Silêncio na estrela, o vento é voando no ar É na rua, ajuda o seu cavaleiro Ser o tratado e guerreiro Cavaleiro, sofrer a cor Vem em mim, que eu também tenho guerreiro A jovem do seu cavaleiro Cavaleiro, sofrer a cor